A partir do dia 21 de junho de 2024 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, que tem como objetivo a contratação de 2.498 profissionais, com formação nos níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, que serão aplicadas nos dia 25 de agosto de 19 de setembro de 2024.